Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não tem um videozinho por aqui, né? Estamos sumidos, a vida tá corrida, mas hoje a gente vai conhecer um restaurante, a gente falou Poxa, por que não gravar pro canal, né? A gente vai no Faúlia, que fica lá no Parque Mátria, aquele parque super famoso de São Francisco de Paula Que tem as flores, mas a gente não vai entrar no parque, eu dei uma rápida pesquisada Em princípio você não precisa pagar a entrada pra conhecer esse restaurante, então ele chama Faúlia O Faúlia é um restaurante que funciona por buffet, você paga um valor livre aí por pessoa E ele tem buffet de saladas, massas, que é uma das especialidades deles, né? Massas caseiras, pratos quentes E também parece que tem uma super parrilha ali, onde você pode pegar uma série de carnes ali na hora É uma ótima opção pra você parar, fazer aquela paradinha ali no meio da estrada É um ambiente super gostoso, apesar de não estar dentro do parque, ele tem uma super vista ali das janelas, é muito agradável O boulevard por si só já é um super passeio também E bora lá com a gente Já estamos chegando aqui no parque, vou mostrar a entrada pra vocês Olha, ali fica o parque, acho que já é um restaurante Esse parque é gigante, né? Já dá pra ver um pouco das flores ali O restaurante fica aqui, ó E essa parte do boulevard, que tem as lojinhas, é aberto Olha, tem essas bikes aqui pra gente alugar, patinete elétrico e moto elétrica Bom pessoal, acabamos de chegar aqui então no parque das flores E aqui a gente vai no restaurante, como a gente falou, mas tem um boulevard, a gente vai mostrar pra vocês A entrada, mesmo que você não for no parque, você pode frequentar essa área, então Só que já é um super passeio, né? A gente veio só esperando ir no restaurante Mas tem uma arezinha bem gostosa aqui pra ficar E tá bem friozinho, hein? Tá bem frio Tá fresco É, a entrada aqui é gratuita E aqui tem, pelo que eu entendi... As pesadinhas É, pelo que eu entendi, são dois restaurantes Então tem aqui em cima É o da parrilha É isso que a gente vai comer, a gente vai mostrar pra vocês E lá embaixo tem um que fica na beira do rio E lá é comida à la carte, assim Então é... A mulher falou que é um pouco mais caro lá embaixo Aqui é buffet livre A gente come bastante Daí a gente vai filmar e mostrar pra vocês Não sabia que tinham dois E logo que a gente entra aqui tem uma lojinha Vou mostrar pra vocês Ó, gente, a lojinha E aqui que a gente vai comer Bom, então aqui é R$ 88,90 por pessoa E aí tem toda a parte do buffet que você pode se servir E também toda a parte do barrilha de carnes É à vontade e ainda tem sobremesa Então acho que tá valendo Só pra começar, eu peguei aqui um entrecô Uma saladinha E um pouquinho de lasanha de espinata Bom, pessoal, tô muito fome, então Esse primeiro prato É... Aqui eu peguei um pedaço de contrafilé Ele não tá mal passado, que é o ponto que eu gosto Mas ele tá ao ponto Então eu pedi pra ele fazer um entrecô pra mim Bem mal passado Ó, como é que tá ao ponto? É muito bom Muito bom Vou pegar aqui a lasanha Eu pedi pra ele fazer pra mim um entrecô mal passado Trouxe aqui na mesa e acabou de chegar Esse parece que tá bem suculento Agora então entra com o mal passado Vamos ver o ponto Aí sim, hein Sua carne me deixa extremamente feliz Depois de tudo isso ainda tem sobremesa, hein? Tu vai aguentar? A hora mais esperada, bora chamar O que você vai pegar? Tô em dúvida entre o pudim e o mousse de chocolate O que você vai pegar? Eu vou pegar um pudim de leite condensado vamos ver se tá bom. O que dá pra ver a primeira impressão é que ele não é aquele lisinho, dá pra você ver que ele tem uma textura diferente. Hum, mas é muito bom! E a pessoa já tá como? Querendo comprar tudo aqui dessa loja lá. Gostou da poltrona, do puff, a decoração... Bom, pessoal, então, só pra dar minha opinião aqui, eu gostei muito do restaurante, acho que vale super a pena. O valor é R$ 88,00 por pessoa e, assim, tudo muito bom. As carnes são super de qualidade, as comidas são muito gostosas, as massas são boas e tem sobremesa ainda, né? Então eu achei que foi bem agradável ficar aqui dentro do parque. Uma ótima opção aí de passeio. Ou se você tá viajando, né, pra São Francisco, ficar no meio do caminho, então é uma ótima opção de parada também. Gostei bastante aqui do restaurante, achei super boa. As carnes, assim, você pede no ponto, o churrasqueiro faz no ponto certinho, traz na mesa. Eu provei a massa ali, vocês podem ver aí no vídeo. Aí eu comi entrecô, comi contra filé e comi um pedaço de vazio. Tava muito bom, muito saborosa, carne bem macia. Eu só achei que o buffet, assim, tem pouca variedade, poucas opções. A massa é caseira, poucas opções ali, achei que poderia ter mais coisa, mas as carnes realmente são muito boas. Referente à sobremesa, eu provei um pouquinho do mousse de chocolate, achei muito amargo, pro meu gosto, não gostei muito. E o pudim de leite condensado. Eu gosto mais do pudim lisinho, esse aí tinha uma textura diferente. E deixei nos comentários qual tipo de pudim vocês preferem, que tem os furinhos, o lisinho ou com a textura diferente. Os furinhos. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nossa experiência aqui no Matria. Matria. Aqui no Matria, é um parque de flores. A gente gostou bastante. Se vocês gostaram desse vídeo, então deixa o seu like aí pra gente. Já se inscreve no canal. Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E deixa aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês acharam, o que vocês acham pode melhorar. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.